Jaca Cedês, batendo forte no seu baridão Não deu valor e vacilou comigo Agora toma seu castigo Bebendo sozinha no bar da solidão Enquanto tem outro ocupando seu lugar no meu colchão Quem diria, especialista em elodir Que iria acabar num bar chorando por mim Enquanto o outro me beija Cê fica aí na choradeira Cê fica aí na choradeira Enquanto o outro me beija Cê fica aí na choradeira Cê fica aí na choradeira Enquanto o outro me beija Cê vai cercando outra garrafa de cerveja Enquanto o outro me beija Você vai cercando outra garrafa de cerveja Quem diria que especialista em iludir Iria acabar num bar chorando por mim, chorando por mim Enquanto o outro me beija, você fica aí na choradeira Você fica aí na choradeira Enquanto o outro me beija, você fica aí na choradeira Você fica aí na choradeira Enquanto o outro me beija, você vai cercando outra garrafa de cerveja Enquanto o outro me beija, cê vai secando Outra garrafa de cerveja Enquanto o outro me beija, cê fica aí na chorateira Enquanto o outro me beija, cê vai secando Outra garrafa de cerveja Enquanto o outro me beija, cê vai secando Outra garrafa de cerveja